Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Tchit Bovic Tá aqui em minhas redes sociais, me segue lá e eu faço vídeo-react E o vídeo-react de hoje é a Anitta com Misery Odd na música Lobby Seu último lançamento aí dessas três semanas que ela vem lançando pra lançar a versão deluxe do Versus On Me Eu tenho certeza, eu já tenho certeza na verdade, porque eu vi o teaser E esse é o melhor dos três, com toda certeza, o que ela mais investiu, o que tem mais uma produção meio que cinematográfica Até porque Misery Odd, gente, ela é uma reina, uma rainha do rap, se juntou com a Anitta, então vai dar bom Bora assistir Mas antes de mais nada, se você ainda é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa seu like se você gosta de vídeo-react Um comentário de algum vídeo que você quer que eu faça E tá rolando, gente, uma maquinha pra me ajudar a comprar um celular novo Então se você puder ajudar qualquer quantia, que seja 5 reais, que seja até menos Se cada um, um pouquinho, eu já consigo comprar Infelizmente é o meu principal meio de trabalho e eu não tenho uma renda fixa Enfim, gente, tá aqui embaixo a vaquinha e meu fixe, se você puder me ajudar, será muito bem-vindo, obrigada Bora começar Gente, lembrando que tem react, tem uma playlist aqui, eu sempre deixo no final, da Anitta Então eu tenho todos os reacts delas, tá bom? Então bora lá O look, gente Será que vai ter uma historinha? Olha como ela tá chique, olha como ela vem Todo mundo olhando Quem é ela? Eu amei o cachorro Maquiagem impecável A bolsinha de cachorro, gente Eu amei o lenço Cachorro piscou Será que vai ter coreografia? Nossa, esse look lindíssimo Sexy demais Sim, olha como ela é confiante E é isso que vocês queriam É a vida de óbvio? Eu corto meu aço Eu corto meu aço 1, 2, 3, 4, feijão no prato 1, 2, 3, 4, feijão no prato Uhul Yes Que look linda, é versátil, será? Olha o que tem É verdade Amei a música Yes O casacão da Vida de Hot Uhul Colocaram em cabelo alvo, filha Yes Uhul Esse look também dela Jeans Nobre Direção Direção A Red Yeah Gente, eu disse Vocês me encheram de hate Falando Você é um idiota Um imbecil Porque eu falei Eu não gostei do gata Mas é porque ela tava só Começando o terreno Pra abrir pro último Porque nem vai malandro Ela fez a mesma coisa Checkmate, gente O primeiro foi assim, ó Um pouquinho Pelo último Ela chegar Tá com uma bomba Um clipe muito bem produzido Incrível Com um fit muito bom Um fit muito grande Que Vai fazer muito Agregar muito Pro currículo da linda Apesar que o currículo dela Também é impecável Né Vamos dizer assim Ela tem fit com Os maiores da indústria Ainda falta Faltam alguns Faltam alguns Mas vai vir aí Muito feliz por ela Um clipe lindo, gente Três looks impecáveis Com marcas grandes também Uma performance também Uma atitude de milhões Digamos assim Real Esse cachorro lindo Ah Eu amei A parte da misericórdia Também é muito legal E a música é gostosa É legal Tem umas pegadas assim Tem coreografia, inclusive Não sei se vai pro TikTok Tomara Que eu amei O amorita Agora me diz você O cachorro de lobby Se fechou com chave de ouro aí Essa trancelha da Anitta Deixa aí seu comentário Deixa o comentário também De algum outro vídeo Que você quer que eu faça Te convido pra assistir Mais vídeos aqui no meu canal Inclusive a playlist da Anitta E aqui tem um pouco de tudo Então bora maratonar Não se esquece de se inscrever Deixar o like Me seguir nas redes sociais E se puder me ajudar Na minha vaquinha Por favor Até mais